DJ Mandrake, 100% original Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Se eu mandar sentar, tu senta Se eu mandar desci, tu desce Se eu mandar chupar, tu chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Tadinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer a filha casa, ela quer leitada Mago dos magos, tá ligado né Seu manda sentar, tu senta Seu manda desci, tu desce Seu manda chupar, tu chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta 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 Tadinha, deixa eu falar Hoje é outra pode pegar safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela tem que na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela tem que na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto